Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa na hora errada, você foi a pessoa certa na hora errada Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa na hora errada, você foi a pessoa certa na hora errada Eu nunca quis te machucar, pelo contrário, tentei deixar claro que comigo é temporário Vivendo um romance igual os contos literários, contra a minha intuição e o meu calendário Mas não esperava que você esperava algo de mim, às vezes você não sabe mostrar que tá afim Agora chega com essa história falando que eu menti, mas eu nunca menti Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Às vezes quando eu fui na sua cidade, confesso que me bate uma saudade Daquele tempo que tudo era mais simples entre nós dois Não tinha compromisso nem te abramas, escutando tribalistas na sua cama Você disse que me ama, se disse que me ama, eu disse também Mas no fundo eu já cantava que eu não sou de ninguém Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Às vezes quando eu tô na sua cidade, confesso que me bate uma saudade E só o lado da frente Se te apreci de mim que eu não chegue A pessoa certa na hora errada Bebê, eu vou aparecer Relaxa, rapaz Relaxa, rapaz Relaxa? Ir demais, galera Relaxa, rapaz Vamos lá, vai cadeira.